Fala galera, beleza com vocês? Thiago aqui de volta postando mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai falar sobre trilhas sonoras, fundos musicais no violão, efeitos sonoros, essas coisas todas. Antes da gente continuar, por gentileza, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeos novos toda semana. Me siga também nas outras redes sociais, os links todos aí na descrição e no comentário fixado. Então, acesse o meu curso, Como Tocar Violão. Lá você vai ter uma plataforma maravilhosa com vídeos e aulas para você desenvolver aí desde os primeiros passos até tocar as músicas que você mais gosta no instrumento. Aproveite que a gente está com 15% de desconto na promoção, que na verdade é uma campanha que a gente está fazendo para arrecadação de plástico, tirar o plástico do meio ambiente, então vai ser revertido aí para essa causa. Eu vou deixar dois links aqui na descrição. Um, da página principal do curso, para você conhecer melhor a plataforma, o conteúdo. E o outro, uma página de compra já com 15% de desconto, que você vai ser direcionado. Então você pode estar pelo grupo do WhatsApp ali e já fazer a sua compra. Aproveita que está com 15% de desconto e também parcelamos em até 12 vezes sem juros. Bom, galera, muita gente me pede assim para falar de tocar as músicas que o cara gosta do cinema, do teatro, fazer um fundo musical, que ele queria gravar as próprias músicas do podcast, aquela coisa toda. Então eu vou dar aqui algumas dicas para vocês aí que estão interessados nesse assunto. É o seguinte, fundo musical. O que seria um fundo musical? Seria uma sonoridade, uma nota, um acorde que fica ali de segundo plano, né? Então a gente costuma chamar também de cama. Fazer uma cama ali para o baixista tocar, fazer uma cama para o cara fazer uma locução, etc e tal. Então a gente tem o costume de chamar de cama, que é o fundo, né? Então vai muito assim a ideia de sons, acordes, harmonia, ou até mesmo frases e coisas que lembram desenhos, lembram algumas temáticas, lembram algumas piadas, né? Então você vai fazer essas associações. Por exemplo, o cara quer fazer um podcast, uma musiquinha um pouco mais calma. Eu gosto bastante de trabalhar com dois tipos de acordes, o maior e o menor, né? Então veja bem aqui. Eu vou fazer um acorde aqui, esse acorde de Ré. Ele é um Ré com sétima, né? E nona. E eu vou usar nona maior e nona menor, que é o dedo 4 que vem para frente e vem para trás aqui. Então eu gosto de fazer isso aqui. E fazer aqui depois. Então vai ficar... Interessante. Uma coisa mais tranquila, né? Posso dedilhar também. E aí, dentro desse contexto, eu gosto de fazer uma brincadeira, de subir um tom e meio isso. Então, no caso, seria daqui mais três casas à frente, né? Então eu vou fazer... E aí eu subo. Fica bacana, né? Fica interessante. Com um acorde maior também. Eu gosto de fazer esse acorde maior aqui. Que é o sétima maior, né? Aqui é um Dó, sétima maior. E tirar o dedo 4 aqui. Colocar essa nona aqui. Sem o dedo 4. Com e sem. Que maior, né? Um pouquinho mais alegre o som. Ah, que interessante. Só aqui já fica bacana, né? Um fundo desse aqui. E aí também é interessante passar um tom e meio à frente, né? Então... E aí vem... E aí vem... E aí vem... Tá? Então... Três casas à frente aqui, um tom e meio. Pode fazer um tom também. Fica interessante, fica legal, né? No caso, quando você vai trabalhar com um tom e meio, dá pra vir daqui pra cá ou daqui pra lá. Digamos assim. Quando eu gosto de... Quando eu vou fazer um tom, eu gosto de fazer só do agudo pro mais grave, né? No caso aí. Então vai ficar... Então o primeiro que vem é esse. Tá? Então o primeiro vem aqui e daqui. Ou daqui, né? Aí você pode mudar o tom. Por exemplo, vou dar uma dica bem básica aqui. Você vai gravar ali um podcast, vai colocar uma musiquinha ali só pra dar uma cama. E o cara tem a voz muito grave, vamos dizer assim. O cara fala ali, olá, tudo bem? Boa noite, e aí, e aí? Voz de trovão, como a gente fala. Voz grave. Pô, aí se você quer destacar um pouco mais o fundo, coloca ele mais agudo, né? O cara tá falando aqui, né? E aí, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? E aí? Certo? Se você coloca mais grave, ele vai sumir um pouco mais, né? E aí, tudo bem? Certo? Beleza? Então aí fica também a seu critério, que você vai fazer. Menor com sétima também, um acorde que tem uma sonoridade um pouco mais triste, né? Uma coisa um pouco mais tensa. Pode fazer dedilhado, pode fazer com palheta, né? Por exemplo... Então, umas ideias bem facilitadas aqui. Outra também que eu gosto de aplicar, são as associações que a gente tem com alguns desenhos ou filmes, por exemplo. O cara vai, por exemplo, fazer uma coisa meio de detetive lá, assim, uma temática disso, bota um... A música do Johnny Rivers aqui, Secret Agent Man, né? Então, já remete àquele... Ou, de repente... Aqui também, né? Então, é fazer essas associações. Outra, por exemplo... O cara tá falando sobre aves, vai fazer um podcast lá, um vlog, alguma coisa, você tá falando sobre aves. De repente, o cara olha lá o pica-pau. De repente, você vai fazer uma associação com o desenho, né? Ou até mesmo uma coisa, por exemplo, tá? Tem uma pescaria, e o cara ali tá pegando um peixe muito grande e fala... Caramba, isso aqui parece um tubarão. Aí você também vai... Fazer ali aquela temática do som do tubarão, né? Do filme. Então, aqui também funciona legal. Outra dica legal. Você pegar, por exemplo, e colocar uma harmonia de alguma música, né? Algum som, alguma música que você já conheça. Sem letras, certo? Sem muitos efeitos também da música. Sei lá, se tem solo de guitarra, se tem flauta, alguma coisa assim. Não, tirar. Deixar mais harmonia básica mesmo, né? Por exemplo, aqui. O cara vai fazer uma coisa um pouco triste e vai fazer aqui. Até mais lento. Aí vai também de andamento, né? Olha lá. Um pouco mais triste, né? Essa música aqui é uma música do Tim Maier. Se eu não me engano, se chama Se Me Lembro, Faz Doer. Por exemplo, o cara vai ali falar sobre Rio de Janeiro, Copacabana, Aleblon, Praia, Corcovado e tal. Ele coloca uma trilha ali de uma bossa nova, né? Até mais simples, ó. E vai fazendo. Ou um pouquinho mais, com um pouquinho mais de informação. E vai fazendo. Também funciona legal, tá? Então, dá pra trabalhar com várias ideias sobre isso aqui. Outra coisa interessante também são os temas musicais, né? Os fundos musicais de acordo com o estilo musical. Então, você vai falar alguma coisa que tem a ver com blues, né? Uma coisa meio americana e tal. Então, você... Vai fazer um standard aqui, né? Ou alguma coisa meio... Finalzinho desse, ou aquele finalzinho mais engraçado. Também funciona legal, né? Às vezes, um único acorde, uma sonoridade de um acorde diferenciado. Você faz um acordezinho meio maluco, assim. E já... E já cobra ali o espaço que você precisa de som, né? Esses efeitos, assim, todos, são interessantes. Você fazer, gravar, né? Então, tem muita gente que passa o dia inteiro fazendo sonoplastia. Eu trabalhei muito, na verdade, assim, com jingle, essas coisas. Não fazendo sonoplastia e efeitos no instrumento. A gente faz umas brincadeiras, é claro. Mas eu passava mais gravando trilha sonora, né? E muitas vezes, a gente até... A gente queria gravar, colocar um solo, um negócio mais arrojado. O cara falava, não, você precisa ser simples. O assunto principal aqui é a locução que o cara tá fazendo pra vender determinado produto. Então, a música aqui é mais pra dar um fundo, pra não deixar tão sozinho a voz e tudo mais. Então, precisa ter esse critério aí. Tudo legal também são os efeitos, né? Que a gente pode extrair com o instrumento pra remeter aí alguma coisa. Então, por exemplo, quer fazer uma sonoridade berimbau, uma coisa com capoeira. Você vai dar uma estalada aqui no bordão. Ele vai distorcer mesmo, é proposital. E você vai fazer aqui, entre o Mi e o Fá, nota, né? Então, dá uma distorcida e tal, mas vai lembrar um berimbau. Outro lance também é aqueles de mergulho, né? Meio surf music, né? Então... Harmônicos também que você balança o instrumento. Uma sonoridade assim, fica interessante. Arranhado, raspadinho, né? Essas coisas também funcionam. Esses agudinhos que a gente faz um... Também é interessante. Contou a piada e não teve graça. Teve graça ou não teve? Ah, não sei o que ela... Faz essas brincadeiras aqui também. Você pode associar também aí. Eu não sou um grande sonoplasta. Enfim, como instrumento eu faço alguns sons, é claro, né? Esses barulhinhos, essas coisas. Mas eu trabalhei mais, assim, em estúdios, essas coisas, gravando trilhas sonoras. Dingles, essas coisas aí pra comerciais, propagando as locuções, enfim. Outro lance é você tirar também alguma trilha sonora de algum desenho, de algum filme. Fazer um arranjo em cima disso, né? Mais instrumental, né? Que a gente chama de criar arranjos, né? No caso. Pegar uma música e vai adaptar pro violão, por exemplo. Vamos pegar essa aqui que com certeza muita gente conhece, ó. Que aí é Dragon Ball, né? Então você vai fazer o lance de tirar a melodia junto com os acordes, né? A base da letra é isso, né? Só isso, então... Tá, e aí você vai tirar a melodia. E aí vai montar também. Então é interessante isso aqui também. De propaganda comercial, lembra essa aqui também, ó. Ela é mais pra violão de nylon, né? Eu fiz um arranjo aqui em cima dessa propaganda bem antiga aí, de banco, alguma coisa assim. Mas de tanto que tocava, né? Da época do Natal, a gente ia acabar memorizando e tirando. Então essas melodias também a gente tira todas, né? Mais ou menos a ideia é essa aqui. Certo, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por gentileza, avalie o vídeo, compartilhe ele aí nos seus grupos de música, nos seus grupos de violão. Não se esqueçam. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E acesse o curso Como Tocar Violão. Aproveita que até o dia 31 a gente tá com essa promoção com 15% de desconto. Assim você já ganha um desconto, ajuda o planeta e ainda sai tocando bem aí o violão. Ok? Críticas, dúvidas, sugestões, caixas de comentário e a gente vai bater num papo. Um grande abraço a todos. Valeu e até mais!